É isso aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa na área com mais alguns instrumentos vendidos aí, beleza? Pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Esse aqui é Bandolim Jacarandá, beleza? Totalmente Jacarandá aí Você pode estar encontrando na minha loja lá, entre lá ou manda um WhatsApp pra mim 11 947282488, beleza aí? Camaquinho MCV 250, modelo 250 Quem comprou esse cavaquinho aqui, MCV Deixa eu pegar aqui, queria agradecer a muitos de vocês aí que acompanham o meu trabalho pela internet Quem comprou esse Bandolim aqui, foi o grande Nelson, Neilson, né? Neilson mora lá na Bahia, Neilson, vou estar mandando seu Bandolim logo logo, beleza? Agradeço a sua compra aí Quem comprou também esse cavaquinho aqui, o MC 250 Foi o grande Gabriel, Gabriel Lá de Vila Santa Tereza, Zona Sul Deve ser São Paulo aqui Quem comprou esse cavaquinho aqui agora, agora não lembra aqui no papel aqui Mas o cavaquinho da minha marca, já foram três vendidos desse aqui Você pode encomendar o seu também, modelo Paulistinha, muito bom também Já mandei um desse aqui, já fiz uma entrega lá no centro Beleza, você pode também encomendar esse cavaquinho Tem mais peças pra você aí, valeu? Muito obrigado pela compra de todos vocês, valeu, valeu E aí E aí E aí Obrigado.